Tudo que é esperança que vem do coração de Deus. Quando assim é, vivemos um mundo totalmente tenebroso, um mundo onde às vezes a paz e a tranquilidade tornam difíceis. É preciso que aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os outros saibam que caminho vão conduzir os outros, sem de facto esquecer-se dos sacrifícios daqueles que antecederam que tiveram que consentir para que hoje tivéssemos a independência. A independência não desses ladrões que vieram roubar dinheiro. O povo amulano tem de acordar de sono. A independência não foi por causa desses que vieram roubar dinheiro. Ser político não ser alguém especial. Todo mundo pode ser político, mas sim Deus coloca e divide os dons para que o mundo funcione. Ou não assim? Se todo corpo fosse braço, não podia haver corpo. Se todo corpo fosse cabeça, não podia funcionar. Por isso colocou cada membro no seu lugar e sua função para a vitalidade do próprio corpo. Ou não assim? Mas alguns pensam que quando é político, ele tornou Deus, pode fazer e desfazer. Esquecendo-se que não, também o outro pode ser político. Eu estou aqui porque tenho essa responsabilidade de tragar do bem de todos para a alegria de toda a gente. Esquece-se disso. Então, o que é que fazem? Tiram, acropriam-se de tudo que não lhes pertence, torna-se grandes ricos e transformando outros em miseráveis crônicos que nunca vão sair dessa miséria. Não pode continuar isso. Não deve continuar. Um ministro não é o super-homem. Um governador não é o super-homem. O presidente é um super-homem. É homem todo igual ao homem, mas cada um tem uma responsabilidade. É como braços, dedos e tudo. Há membros que são muito pequenos, mas que são também de excelência importante. E é assim que temos que interpretar as coisas. Para que se mude esse comportamento, essa atitude negativa das pessoas. Diabolizar os outros. Colocar-lhes lá no fundo do poço. E ele continuar a subir, a se engrar. Não dar oportunidade aos outros. Não mostrar o caminho para os outros de seguida. Também chegar onde ele chegou. Igreja de Cristo. Sei que muitos estão a ouvir lá fora. Têm dificuldades a calhar de ouvir em português. Espero que estejam a entender. Lá na França, espero que estejam a ouvir. Estão a ouvir, não é? Então, espero que entendam o que estão a dizer.